É isso mulher Estou me espreguiçando Nossa, estou podre Estou acabado Estou muito querendo zerar Resident Evil 8 De novo, mas ele não está lá Eu nunca joguei Resident Evil 8 Vocês acreditam? Acreditei Não acreditei Sou lixo Sim Outro Vamos lá Tem certeza que não quer ir embora? Não, tenho certeza Seu lixo do caralho Quero ver você Jogando bolinha quando estou dando um chute na sua boca Seu lixo Estou passando Nossa, deu muito dano Já volto Já volto É o poder do Olimpo Toma Agora acabou Isso Não está Não, estou Toei! Joguei pra carai! Salsicha, meu filho! Ai! Ai, me fudinho. Abre o espaço! Olha a bola! Ah, então é assim, né? Ah! Ah, ela se ligou que eu não tenho que parar pra fazer isso. Ah, mas aí não há! Sua rapariga! Que isso! Que isso! Ah, se eu tivesse pego, ela morria. Ah! Toei! Ah, boa! Essa primeira jogada de salsicha agora é hit! Que isso! Ah, não pegou Ah, o pessoal chega passando para a gente a bola né, o novo, que legal Toma, GG Nossa, barbarezei muito nessa partida Joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei pra caralho essa partida Vamos ver o dano Fiz 450 de dano, não acredito Eu não acredito, fiz as duas missões juntas Joguei muito de salsicha Amei, amei Tudo pra mim, tudo O